Bom dia! A filosofia da obediência, primeira parte. Todos nos rebelamos contra a ideia de que precisamos obedecer. Todos nos achamos suficientemente sábios para tomar decisões guiadas apenas por nossa consciência. Não nos venham dizer como viver. Cedo gritamos. Depois, maiores, somos capazes de dispensar o que nos diz a família, a tradição ou a religião para seguirmos nossa inteligência. Não queremos ser escravos, discursamos. Esta nossa independência gera como efeitos a arte com a qual embelezamos a vida, a filosofia com a qual pensamos as coisas, a ciência com a qual entendemos o funcionamento das leis naturais, a economia com a qual sobrevivemos, a tecnologia com a qual transformamos a natureza e a psicologia com a qual colocamos em ordem nosso próprio mundo interior. Por causa do pecado que avassalou o passado e perturba o presente, os amados resultados de nossos esforços acabam corrompidos. A arte pode se orgulhar dela mesma, a filosofia pode propor a morte, a ciência pode servir a quem tem dinheiro, a economia pode poluir o ambiente, a tecnologia pode matar e a psicologia pode se enredar na angústia e no pavor. Para serem bons, os resultados buscados precisam ser orientados de fora do labirinto em que nos perdemos. Esta orientação nos vem da palavra de Deus a que faremos bem se decidirmos obedecer. Eu sou Israel Belo de Azevedo e lhe desejo agora então um bom dia!